E aí galera, vamos lá pra mais um vídeo e vamos fazer um react aqui desse cidadão O vídeo foi enviado pelo camarada Robert Ferreira, tá? Valeu aí pela recomendação, ele mandou no comentário do último vídeo que eu coloquei do... O Intraube, né? Falando do projeto de lei maravilhoso do Massal, né? O conservador de direita que gosta de arrotar, né? Que tem uma mulher negra como o Luiz Puta que pariu, velho, nem um pior esquerdista falaria uma merda dessa porque pegaria mal, mas enfim Vamos reagir aqui, o cidadão aqui, Adrian Vilar Que eu duvido muito que seja o nome de verdade do cabra, né? Os Redpios mentiram pra você sobre a hipergamia feminina, certo? Foi recomendado pelo brother, pelo título interessante, já falei desse assunto Quem acompanha aqui o conteúdo sabe que eu não tenho essa visão darwinista das coisas Principalmente da hipergamia, porque isso é facilmente refutado o tempo todo A pergamia, a hipergamia, ela existe, sim Que é... A... A busca da mulher, né? É por... Vamos dizer assim É... Satisfazer seus desejos, né? Buscar algo que está... Acima dela pra satisfazer seus desejos Algo, obviamente, que é maior Do que a sua vontade de não fazer merda Isso já pode ser caracterizado como hipergamia Então, muitas vezes, o desejo da mulher não está ligado ao cara mais rico Ao cara mais bonito Está ligado à satisfação das suas necessidades Então, às vezes, o pedreiro pode satisfazer isso, né? Não é verdade? A gente não vê isso? Mulheres aí que são casadas com caras Quer dizer, um exemplo Que a gente sabe por dados, né? Que mulheres de classe média traem mais E traem mais com Pessoas abaixo Do poder aquisitivo delas Pedreiro Moto-taxi Moto-boy Porteiro Não é isso? Caras que vão fazer serviço São coisas que acontecem, né? Então Mostra que a hipergamia não é o preto no branco, né? Não é aquela coisa Até porque a própria ideia A própria ideia de hipergamia Ela não se aplica A antropologia ou a biologia Porque não faz sentido, né? De nenhum, entendeu? Não somos animais No momento que o ser humano, ele pensa Ele consegue somar um mais dois Tudo se torna mais complexo Para você definir como um comportamento Puramente animal Correto? Então Mas vamos ver o que o cidadão vai falar aqui, tá? Lembrando, pessoal Quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores Por favor, tá? Quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores É só se tornar membro aí pelo apoio Se você pode participar aqui conosco, tá? Conversa bacana e tal Todo dia E você já ajuda o canal, beleza? Nem vou olhar aqui o que o pessoal falou Depois eu olho Vamos lá, vamos lá Opa Fala aí, rapaziada Sejam bem Bom Maluco libertário, né? Puta que pariu Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal E hoje a gente vai falar sobre um tema Que deixa muito o Redpill puto da vida O maluco fica chorando pra caralho Que é Caralho Esse daqui é o que mesmo? É carioca, né? Carioca É hipergamia feminina Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo Não se esquece de verificar se você tá inscrito no canal Se você não tiver Se inscreve e deixa o likeão, porra Deixa o likeão Porque isso ajuda pra caralho aqui no engajamento E se você não gostar, irmão Também pode deixar o dislike Porque também me ajuda pra caralho Então vamos lá O que eu costumo ver? Então não vou deixar, né, porra Não quero te ajudar Já tô dando views, não é isso? De reclamação nesses grupos A hipergamia feminina me atrapalha de conhecer mulheres Porque as mulheres estão em busca dos melhores parceiros Não sei onde ele ouviu isso Tudo bem Tem uns casos que falam Enfim Não sei se nessas palavras, né? Mas vamos lá Essa frase é até meio engraçada, né? Porque a mulher tá em busca do melhor parceiro Significa que ela deveria o quê? Ir atrás do pior? Esse seria então o contrário da hipergamia feminina Ela deveria escolher os piores parceiros Não, não é os melhores parceiros, cara É isso que eu estranhei Não é os melhores Quando os caras falam, não é os melhores É os caras mais destacados E os destacados não tem nada a ver com ser melhor em porra nenhuma, tá? Claro, é um choro imbecil É, eu concordo É um choro imbecil Mas não é atrás dos melhores Porque aí fica estranho, né? Fica estranho O cara fala Ah, elas estão atrás dos melhores E não de mim Não é dos melhores É dos mais destacados, tá? Uma palavrinha muda todo sentido O cara pode ser destacado Porque tem muito dinheiro Tem fama Mas é uma boa pessoa Vamos dar um exemplo aí do rapper, né? Dos casos do rapper que tá rolando aí Dos artistas de Hollywood E tem muitas coisas que a gente pode citar De vagabundos aqui no Brasil, né? Mas enfim Carceiros, os mais fodidos Os quais piores características possíveis Seria isso pra ela não sair pegando? Ele já começou com o shame, tá? Não é isso que é dito Não é isso que é dito Ele já começou com o shame Enfim, você já vê que o cidadão Em questão de sinceridade aqui Pode correr, tá? Ele já começou usando a porra do shame, tá? Porque assim Se você pensa assim Você é idiota pra caralho, irmão Essa é a verdade Não, você é canário, cara É isso que é foda, velho Porque assim O que você espera de um cara Que vai falar da rédea Ou vai falar contra o mig e tal? É que o cara, pelo menos Ele tenha conhecimento de fato Do que é falado Então quando ele começa Com a premissa errada Todo o restante vai ficar errado Tá? Na explicação do cidadão, né? Ah, as mulheres querem os melhores caras Não é Ninguém fala os melhores caras Porque não faz sentido Você dizer que uma pessoa Não quer o melhor Ou você não quer a melhor mulher Entendeu? Não faz sentido A questão não é essa É os destacados, pô Mas enfim E eu não tô te chamando aqui De idiota de graça A verdade é que Qualquer ser humano sensato Vai procurar um parceiro Que tenha as melhores características Que seja a melhor opção, porra Você não vai buscar uma porcaria Pra colocar na tua vida Ter um relacionamento de merda Não vai Se você é homem e faz isso Irmão, sinto muito Mas você é burro pra caralho Tu é burro pra caralho O que você tá esperando? Você tá esperando Que a mulher queira você Com 200 quilos Ter tudo Porra, sem nenhum dinheiro na conta Fracassado financeiramente Não, pode ser o O 200 quilos Ter tudo Desde que seja o XJ É uma boa escolha? Tá vendo como você se refuta? Pode ser o gordão da XJ É uma boa escolha? Pode ser o MC Rian Né? Que tava dando chute Na cara da mulher E eu não digo que ele tá errado Eu não sei o que foi que rolou Mas enfim Vamos dar os exemplos Dos gordão Tem um outro O que anda com o gordão da XJ É um monte de mulher Que quer dar pro cara Porra Por que será? Porque ele é o melhor Né? Ele é melhor Ele tem qualidades Qualidades? Ah, vai se fuder, cara Não fica usando esse argumento Todo mundo sabe Que não é porque o cara é gordo É porque o cara é gordo e pobre Se o cara for gordo e rico Elas vão sentar Vão mamar Entendeu? Vão mamar lá Naquele maluco lá No... Como é? Eu não sei o que lá Estranho Entendeu? Que você teria pesadelos Em sonhar com o cara daquele Mas a mulher tá mamando o cara Porra Por que? Não tem o carinha de cadeirante aí Nada contra Mas... Contra elas, né? Elas não tão sentando no cara Por dinheiro, porra Fazendo conteúdo de OnlyFans Pode falar merda, irmão É por isso que Vocês tentar explicar A hipergamia Por um ponto de vista lógico Do cara que tem Que tem mais qualidades Né? Ah, o cara é mais forte Não funciona, porra Não funciona Porque o que sobra No final do dia É os desejos sórdidos De mulheres Então você querer Diminuir o cara Porque o cara é um gordo Ter tudo Né? Mas basta o gordo Ter tudo Ter a porra do dinheiro, cara E aí? Qual é o seu argumento? Que a mulher busca Por qualidades É? Qualidade é? Porra Ser gordo Sem mais que é qualidade Caralho Que porra é essa? Você não falou Que era qualidades Vantagens? Ah, não Mas o cara gordo É foda-se, mano Não tem explicação Quando você quebra Tudo isso Com poder e dinheiro Entendeu? Não tem Você vê Os caras vão comentar A parada De uma visão Totalmente superficial Rasa da coisa Pelo amor de Deus, cara Mora ali com teus pais ainda Pobre Ah, vai tomar em seu cu, mano Eu vou parar de assistir esse vídeo O cara vai meter o chame De morar com o pai Ô, desgraça Se tu não vive bem Com teus pais Sabe? Se tu é um imundo Entendeu? Com essa visão Conservadora De direita Que você tem que se afastar De seus pais Você tem que abandonar Seus pais Porque você tem que sofrer Na vida pra ser alguém Você é um pau no cu Porra Você é um idiota Você foi cooptado Por um pensamento imbecil Seu imbecil Seu idiota E aí esses caras Que vão falar Que as famílias Estão sendo destruídas Que não sei o que lá E o cara me mete o chame Que o cara não pode conviver Com os pais Olha o pensamento doentio Você não pode viver Com seus pais Porque você é adulto Você não pode estar Perto dos seus pais Você não pode morar Na casa dos seus pais Porra Que pensamento doentio É esse, cara? Preste atenção No que você está falando, irmão Você quer pagar Um antifodão Vou tirar onda dos caras Você é só um babaco Otário, cara É fraco nos argumentos Usa o mesmo shame De todos Que vão falar desse assunto É a mesma merda Já repararam? Que os caras Não conseguem pensar Fora dessa bolha Que eles vivem É sempre O mesmo argumento imbecil Mulher vive com os pais A vida toda Mas o homem não pode Por quê? Porque esses vagabundos Acham que não Porque o homem Tem que se fuder na vida Liso Não sabe conversar Só sabe falar com gíria Porra, escreve um por... Eu queria ver Esse cara Saindo com mulher, né? Só pra mim É uma coisa também Eu queria ver Como esses caras Se comportam na frente de mulher Só pra tirar uma dúvida Português mal pra caralho Não tem postura Não tem atitude perante a vida Português mal pra caralho É sério que a mulher... Porra, então O Zé Droguinha Favelado não tinha, né? Nem que pegar mulher, né? Olha os argumentos do cara, pessoal Olha os argumentos do filha da puta, mano Caralho, bicho Tudo no colo Tudo no colo Fácil, rápido, simples Pô, precisa da sua... Mulher, né? Você tá falando de mulher, né? A mãe levar o teu arroz com feijão aí no teu quarto Ah, a mulher vai querer você Cadê o cara que me mandou o vídeo? Esses argumentos até o final do vídeo Pera aí Não dá pra debater contra isso aqui, mano Não dá Isso aqui é muito gêmeo É muita buíça Porque senão ela é filha da puta Ela é só uma mulher pergâmica Pô, que vocês são engraçados pra caralho Olha aqui o jeito fácil Definitivo pra você quebrar o problema de pergamia na tua vida Vai pra academia, se exercita Você vai melhorar teu corpo se você for muito ma... Caralho, é puar É puar, é Vai começar a dica de puar agora Se você for muito gordo Você vai ficar ali pelo menos com um shape bom Isso vai fazer bem pra tua autoestima Naturalmente você vai desenvolver outras coisas também Como a postura Que também é outra coisa importante no processo de atração A tua linguagem corporal A forma como você se veste também é importante A apresentação é importante Ou seja, vive em função de buceta E não é garantia nenhuma, né? A gente sabe Não tem aprendido isso com o Harvey Specter Da série Suits Se vocês não conhecem, assistam Nossa, nossa, nossa É pra vida real É pra se fela muita merda, né, cara? O que vale a pena pra caralho E ele fala muito da importância da sua aparência De como a sua imagem conta Pra como as pessoas vão olhar pra tua cara e te julgar Então você... Pois é, cara Você falou isso aí Mas, pô, você tá parecendo um drogado Como é que faz agora? Sabe aquele cara que o cabelo tá duro De dias ali sem lavar Com esse moletom aí No calor, suando Entendeu? Com esses olhos fundos Tá parecendo um drogado E aí? Como é que a gente faz agora? É a aparência que conta? É assim? Você vai julgar? Né? Com essa barba mal feita Como é que faz? Porra, você tá passando uma impressão bem ruim Pra tá falando de aparência dos outros, né? Como é que faz agora? Filha da puta Né? Ô, velho É isso que dá O cara... Ah, eu vou fazer um vídeo aqui Porque eu vou tirar a onda Preste atenção, porra Você que tem uma aparência merda Você não tem atitude Você tem uma aparência merda, filho Na moral mesmo Parece que ele tá doente Não sabe conversar Tem uma postura de perdedor De loser Você não tem que exigir nada não, irmão O que você tem que fazer É trabalhar pra melhorar Correr atrás pra mudar E o grande problema Que eu vejo nesses grupinhos Redpills É que não tem ninguém Querendo melhorar porra nenhuma, não A galera quer que a mulher Caia do céu Quer que porra caia ali Uma escala de jorrança No colo do cara Sendo que o cara O que ele oferece ali pro mundo? Não oferece a porra nenhuma A única coisa que ele oferece É a utilidade dele E quer a melhor mulher Você tem que oferecer pro mundo Rapaz, tá caro esse estranho Caralho, porra Para aí Que porra O maluco já tá feio Fiquei expandindo até Ah, vai tomando o cu, cara Se você arrumar alguma mulher Tu ainda tá no lucro Tá no lucro ainda E sabe o que é pior? Porque arruma Se você abaixar a tua régua ali no 1 Tu a Porra, é o cara que tem que abaixar a régua Não é a mulher não Tá certo Calma aí Primeiro Ah, tá Caralho Meu irmão, tu é pro ar Com essa lata aqui Com essa lata aqui Mete um monte de efeito Deixa a boca rosada Mas quem deixa a boca rosada Sempre gosta de chupar pica Esse aqui é o maluco Olha a lata do maluco O maluco Aí ele pagou uma puta Caralho Que bagulho Sem né É a mesma puta, né Ele tá pagando a mesma puta Pra dizer Olha Olha, irmão Tipo assim Tenta ser mais convincente, cara Namora Cara, isso aqui é muito ruim, velho Aprenda como mandar bem na cama É esse maluco aqui Que tá falando de pergamia O cara paga uma puta Aí não é uma puta Básica ali Uns 30 conto É isso aqui, velho Nem bunda desgraçada tem Olha a cara do maluco, bicho Nome da porra Ah, não, velho Não acredito, não, bicho Não acredito nisso aqui, mano Olha os edits do cara, velho Você tá ligado que mulher brocha Com isso aqui, né, irmão? Pô Você tá ensinando mal os caras Deixa eu adivinhar Ela tratou você como namorado Fez você se apaixonar Você se apegou E depois Ela disse que não estava pronta Pra um relacionamento Não é mesmo? Caralho Coisa de fêmea da porra Trajados A minha tá chegando Nem a mulher teve coragem De ser marcada aqui Esse é o cara pica Tá certo Rapaz Eu vou te contar, viu, bicho E essa é a mulher pica Tá bom Tá bom Se falar de cima Não for a puta Perdão Meu ponto fraco Segue a paz Como me pegar Marinha Puta que pariu Gosta de criança não, né, velho Tem um certo acismo Com esses malucos Que gostam desse negócio Muito infantilizado, hein Esse aqui é o cara Pica Que as mulheres Ficam doidas atrás E você tem que comprar o curso Agora eu sou estranho Mas como gravava Vários amador comigo Eu era a vida Rapaz Ainda comete crimes Puta foda, hein Velho Cola nos caras grandes Assim Faz uma página Decente Que zona isso aqui, bicho Ah não, velho Não tem como Olha a lata do maluco, velho Puta que pariu, irmão Rapaz Eu Porque assim Eu não ligo muito pra aparência Eu não vou mentir Eu sou um cara um pouco desleixado Mas meu amigo Eu no meu auge Vou dizer Calma Mesmo que você Obje Mas você não quer Abaixar a tua régua Você não quer Uma mulher que seja parecida com você A verdade é que não tem nada de errado Não tem nada de mais Ser hipergâmico Irmão A natureza é hipergâmica A fêmea A natureza não é hipergâmica Não sou idiota No reino animal Ela vai procurar o melhor macho E pronto Simples é isso Aqui entre a gente Os humanos, cara Não é muito diferente não Somos animais também, pô Vamos procurar Isso aí é verdade Isso aí é verdade Tem que ser animal Os melhores parceiros E é isso Se você não se melhora Se você não evolui Se você não tem atitude Não se melhora Não importa o quanto você fique chorando Tua vida vai ser uma merda boa E é por escolha única E exclusivamente sua Agora, a gente fala Da intergamia feminina Como isso tornasse as mulheres um monstro Olha Não pra ser o melhor cara Foda-se, tá ligado Tua vida tem que ser uma merda mesmo E acabou Pode ser que é o especial E escolhido por Deus Não tem que ser que é esse cara Tá bom, foda-se Ah, puta que pariu Fraco demais Tomar no voo, velho Nossa, nossa Esse vídeo é o mais burro e ignorante Que eu já vi a respeito desse assunto Para aqueles que Seguem a lógica do Adrian Não adianta você ter a melhor física O melhor lábia Ser rico Se a mulher é hipergâmica Pois ela sempre estará E tal Você não entendeu nada Não é a busca pelos Mais gatos ou ricos Simplesmente o carrossel Deixa traduzir 100, 200, 300 parceiros Acaba com elas pra sempre E depois procura você Como plano de consolação Pra cuidar dos três filhos Será que esse ênzio Seria escolhido? Pois é, né? Maluco raquítico Parece que usa droga Hipergamia não é mulher Querer o melhor homem Ela querer o melhor recurso Pois é É simples Eles já seriam Cara No início do vídeo Já acabou Já acabou Não é o melhor, cara Ela não quer o melhor Ela quer o que tem mais recursos Gratilu os senhores Bom de curso Não existe o melhor Elas buscam homens Que não prestam É totalmente diferente Você passou o vídeo Atacando Espantado Ninguém critica Pergamia Apenas por existir O que se fala É a respeito das dinâmicas E contexto Ninguém tá concordando Com esse cara Rapaz Esse bicho viu De uma farsa Ninguém compra o curso Desse cara O cara tá com o olho O cara tá com o olho A mulher já deixou ele por outro Por isso Tá falando de pergamia Olheira Pois é O cara tá destruído Filho Ouvir isso de um cara Com a bandeira Bandeira O cara tá atrás dele Demonstra que estou No caminho certo Pois é Primeira coisa que eu vi Cara Isso que é da capitalista Puta que pariu Feminismo identificado Desenvolvimento Pessoal e a chave Da Scarlett Quer dizer que Um homem humilde Trabalhador é porcaria Amigo Mulheres Não E nunca vai estar Satisfeita com homem nenhum Cara Ninguém tá concordando Começa a fazer live também Igual o Guido E o Dan A maior hipocrisia Dos canais De pré-críticas A hipergamiar Ao mesmo tempo Que ficam putos Porque as mulheres Buscam Brincam no carrossel Ué Mas o que tem a ver Hipergamiar com carrossel Seu animal Isso Esse cara Ah O nerd sedutor É Tem que ser né Puta que pariu Burro pra caralho Seu arrombado O que tem a ver Seu merda Hipergamiar com carrossel Puta que pariu Ou seja As mulheres aumentam A régua da hipergamiar E ficam cada vez Mais seletivas Não Porque a mulher É um bicho doente Caralho Elas não ficam seletivas A mulher aumenta A régua Não é por seletividade Seu animal Essa régua Que ela aumenta De se relacionar É o cara que traz Mais emoção Seu bosta Não tem nada a ver Com hipergamiar Com cara melhor Ou Cara melhor Que não é o cara melhor Com cara com mais dinheiro A mulher que tá No carrossel Ela não tá buscando Um cara com mais dinheiro Ela tá buscando Fortes emoções Então ela sempre vai Querer uma emoção Mais forte Do que a que veio ontem E é por isso Que a régua dela Vai aumentando Não é em questão Financeiro Porra Ah meu Deus Cara é um negócio Tão básico Velho É um negócio Tão básico O cara que Nerd sedutor Tomei a lata Tomei a lata Desse filha da puta Porra O nome já Salve salve rapaziada Nesse vídeo Que eu vou te ensinar O segredo Só enorme Filha da puta Cara Esquisito Que ninguém nem olharia Na rua Falando sobre o que É conquistar a mulher E pergaminha Sempre existiu Como avanço De redes sociais Tá Tu também precisa Melhorar Mano Meteu o cheiro Meteu o cheiro E dormir Porra Vai dormir Nem eu que durmo mal Nesse estado Aí Filha da puta Pelo amor Vai tomar um texto Vai fazer alguma coisa Da vida Nossa Cara Fudido Tá aí O que é que vocês acham Já ouviu desse cara André 4 mil 5 mil inscritos 27 de setembro Então o tempo que ele postou Esse vídeo É Quem já ouviu Mano O cara É Poá Véi Porra Não galera Tudo bem Vamos lá Os caras do Poá Também são tudo feio Pra caralho Vamos ser sinceros Já viu algum Dono Algum cara Que faz curso De sedução Bonito Eu nunca vi E Já percebe Que o problema Começa a ir da faça Ai não Sente aí Porra Calvo do Campari Irmão Ô irmão O cara Eu acho que ele é mais novo Que eu Não é isso Ele não tem 32 30 e poucos Porra O cara O cara é mais novo Que eu Porra O maluco Tem uma Uma pala De cachaceira Irmão Sabe aqueles Véi tomador de whisky Que o cara Tá enrugado Mas não é tão velho Quanto a idade Demonstra É É o calvo do Campari Porra Deve ser o Campari O cara é mais velho O cara é mais novo Do que eu Caralho Quando o maluco falou Eu falei que não Porra Tem alguma coisa Errada irmão O cara é mais novo Do que eu Bruno Social Art O maluco é feio Parece um chuchu Enrugado Ali eu acho que ele é Mais velho mesmo Mas mesmo assim É feio pra caralho Não é porque o cara É mais velho Ele vai ter uma aparência Acabada De jeito nenhum Principalmente quando Se trata de homem Shady Bolivar Começou bem Mas traiu Prostituta Shady Bolivariano Junior Master Olha Olha O cara O cara A galera Tava pagando Pro cara Analisar o SM Olha lá Tá do maluco Porra Pelo amor de Deus É esses caras Cara Eu acho que o cara Mais ou menos Assim Se você colocar Um cara mediano Que veio aí Do 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 Poá E tudo mais Um cara mediano Sabe quem era? O Alpha Spirit Um único Um único Que tinha um shape Mais ou menos Vocês podem falar Ah Gidão Copini Cara Copini é esquisitinho Tá Esquece as fotos dele lá Com photoshop editada Pega as fotos de perto Tá Copini não é esse cara Todo não Copini é bem esquisitinho Tá Deu uma analisada Pra você ver Você tem um Alpha Spirit Mas quem aí Dessa turma Que eu tô lembrando agora Que é Poá Mano os caras É tudo Tudo normizão Tudo esquisito E se eles não Porra Não cortasse o cabelo Não se ajeitasse Né Ficasse ali na beca E pau Os caras mano E as Porra Você passava na rua Nem olhava pros caras O negócio dele Que eles botam lá Eles se vestem bem E tal Aquela coisa E usa todo aquele ritual De enganação Mas beleza Os caras passam longe Disso mano Os caras passam longe Disso Tá ligado Os caras passam longe Disso aí Eu botaria crédito Nessa questão de beleza Se o cara fosse um Shady Um Poá Vender esse curso Quem? Um Gustavo Lázaro da vida Até o Experiência Flamengo Ele tem mil vezes Melhor postura Do que esses caras Mano Tá ligado? Mil vezes melhor postura Ainda assim Não importa a beleza dos caras Eu só tô dizendo assim Se fosse pra ter crédito Essa merda Que a galera tá crédito Pô Os caras tinham que ser Tá ligado Em um outro patamar de beleza E não esses malucos aqui Pô O maluco parece Cracudo O cara parece que passou Dois dias usando Lança perfume De uma festa E veio gravar um vídeo O cara tá doente Porra é essa bicho Pelo amor de Deus Mas tá aí Valeu pessoal Comenta aí o que vocês acharam Dessa parte faria E até o próximo vídeo